A entrega da medalha da Ordem do Mérito Industrial reuniu autoridades e lideranças do setor produtivo. Neste ano, quatro personalidades receberam a mais importante honraria concedida pela indústria brasileira. Oswaldo Estival foi um dos pioneiros do beneficiamento do arroz em Goiás. Começou a atividade no ano de 1973 e colaborou para o crescimento do setor em todo o país. Sempre tive noção de crescer, de criar as coisas. O sindicato do arroz foi criado por a gente aqui e tantas outras coisas que a gente criamos. Minha cabeça foi sempre para frente, foi sempre pensando na frente, pensando no futuro. Isso sempre eu consegui e estou conseguindo. A medalha foi concedida também a José Batista Sobrinho, mais conhecido como o seu Zé Mineiro, fundador da Casa de Carnes Mineira, que hoje se tornou uma das líderes globais da indústria de alimentos. É um orgulho, né? Eu conto com o meu esforço e muito também com a união da família, que o que tem me ajudado muito, a família é muito unida. E a gente tem um número de colaboradores que é excelente. A gente sozinho não faz as coisas, né? Então nós temos a melhor equipe do Brasil. Outro agraciado é o empresário José Carlos Garrote de Souza, mais conhecido como Zé Garrote. É fundador e atual presidente do Conselho de Administração da São Salvador Alimentos, empresa frigorífica instalada em Itaberaí, que emprega mais de 7.500 colaboradores e terceirizados diretos. O segredo do sucesso é o seguinte, amar o que você faz. Faz aquilo que você gosta. Quem faz com amor, quem faz com paixão, faz mais e melhor. Não cansa, não tem tempo, não vê dificuldade, trabalha dia e noite. O resultado é sucesso. O ex-prefeito de Goiânia, Iris Ezende, também foi homenageado. Com 60 anos de carreira pública, Iris liderou, quando esteve à frente do governo de Goiás, a modernização do setor industrial do Estado. A filha do político, que morreu em novembro de 2021, Ana Paula Rezende, recebeu com orgulho a honra. É muito gratificante e eu sou muito grata a Deus pela vida que meu pai teve. Ele teve uma vida muito intensa, ele viveu intensamente. O único objetivo dele era o próximo. Então, hoje, recebendo uma homenagem dessa, é como se a gente presenciasse que tudo valeu a pena. A medalha do mérito industrial foi criada há 64 anos pela Confederação Nacional da Indústria e pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás. A honraria é concedida a personalidades atuantes que se destacaram no mercado nacional, que contribuíram para a modernização e também para a expansão do setor produtivo. Essas personalidades são ícones no setor da indústria e da política de Goiás e do Brasil. Eu acho que são pessoas que fizeram da vida um sacerdócio da indústria. Trabalhar pela indústria, valorizar a indústria, porque a indústria é o caminho para nós termos um processo de melhoria da renda do brasileiro, da evolução da sociedade brasileira, da vida dos brasileiros. Nós temos quatro homenageados que são quatro ícones, são quatro lendas em Goiás da história da indústria, da história da industrialização, todos os empresários de sucesso. O próprio Iris Gezende ajudou a trazer centenas de empresas para Goiás. Então, isso é muito importante. Então, é uma noite onde nós homenageamos e resgatamos o reconhecimento da indústria, da comunidade a esses industriais.